Oi oi minhas divas tudo bem com vocês e vamos para preparação que eu começo com uma colher de sopa do leite de coco que ajuda demais a reconstruir os fios danificados e super ressecados em seguida eu acrescento uma colher de sopa do iogurte natural que irá deixar os fios mais fáceis de pentear irá evitar o frizz e ainda proporciona muita maciez não poderia ficar de fora da receita o óleo vegetal que eu vou colocar uma colher de sopa no olhômetro mesmo hoje eu estou usando o óleo vegetal de ojon que é um óleo com a mesma constituição da queratina do cabelo rico em aminoácidos e antioxidantes naturais que prometem superar o óleo de argã e por último eu vou colocar uma colher de sopa de máscara capilar reconstrutora vocês podem utilizar a máscara da preferência de vocês tá bom e vale lembrar que a quantidade de máscara e dos outros ingredientes vai variar de acordo com o volume e comprimento do cabelo de vocês ok minhas divas e agora nós vamos misturar bem até ficar um creme super homogêneo que nós amamos e antes da aplicação eu lavei o meu cabelo duas vezes com o shampoo micelar retirei o excesso de água e desembaracei com cuidado para não quebrar os fios em seguida é só separar o cabelo em mechas e em luvar até até você sentir que a mexinha de uma leve aquecida e após em luvar todo o cabelo eu vou colocar uma touca de alumínio e deixar pausar por 30 minutos após o tempo de pausa é só enxaguar e finalizar normalmente e esse tratamento para a receita de hoje eu vou usar máscara reconstrutora da escala mas vocês podem usar qualquer máscara reconstrutora eu vou colocar aqui a quantidade necessária para o meu cabelo eu vou acrescentar também uma tampinha da proteína do trigo que vocês encontram em lojas de produtos naturais e também em ampolinhas nas lojas de cosméticos a proteína do trigo mantém o cabelo hidratado por mais tempo em corpos fios reduz a porosidade e ainda proporciona muita maciez o próximo ingrediente é a albumina que eu vou colocar uma colherinha de chá vocês podem substituir a albumina pela clara de ovo pelo colágeno hidrolisado ou até mesmo pelo óleo de tutano por último é só colocar uma tampinha de óleo vegetal esse que eu estou usando é o óleo de ojon que é um reconstrutor natural mas vocês podem usar o óleo de argã ou então o óleo de rícino ok agora é só misturar bem aplique nos cabelos já lavados com xampu enluve bem cada mexinha caprichando bem nas pontinhas e em seguida deixa agir por 40 minutinhos usando uma touca após o tempo de pausa é só lavar condicionar e finalizar normalmente